Dama G5, é chato esse peão sempre Esse peão é chato Esse peãozinho é chato Vai ganhar um final de damas Não vai ser um final de tores que ele vai ganhar Cravão H6 H6 Devidamente depositado H6 aqui E G2 2.6 de vantagem, que isso Torre A6 podia ser, é isso? Torre A6 ganhava É, torre A6 ganhava já Uh, dama D3 Toma essa, dama por D3 Mate em 11 E agora hein, dama por D3 Mate ali, boa Roberto